Quando há uma crise hídrica, muito se fala sobre rios e reservatórios, mas a origem dos cursos d'água, as nascentes, às vezes não tem recebido a devida atenção. Você sabe o que são nascentes? Como preservá-las, protegê-las e também recuperá-las. Da onde nasce a água que chega até você? Tem dúvidas? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. O nosso convidado de hoje é Devanir dos Santos, coordenador de Implementação de Projetos Indutores da Agência Nacional de Águas. É um prazer recebê-lo. O prazer é nosso, Leila, estar aqui no programa Saiba Mais. Devanir, nós estamos nos preparativos do 8º Fórum Mundial da Água. E assim, precisamos saber um pouco mais sobre esse tema. Explica pra gente, de uma forma rápida, o ciclo da água. Bom, o ciclo da água é conhecido desde as escolas, nós temos sempre uma visão um pouco externa. Eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa visão. Externamente, você tem a chuva, que cai sobre o solo, essa água se evapora ou evapotranspira, se ela passa pela planta. E você tem uma continuidade nesse ciclo, sempre com quantidades de chuvas, que ao longo dos anos é a mesma. O que muda é a distribuição, às vezes ela se concentra mais num período ou distribui melhor ao longo do ano. Mas a quantidade de chuva, numa média, acaba sendo a mesma. A questão toda é quando essa água chega no solo. Aí nós temos que observar, porque ela tem dois caminhos. Um caminho é o da infiltração. Aí uma parte vai pra parte porosa da água, ela tem uma movimentação no solo e permite a cultura de sequeiro. No Brasil, a maior parte da produção de grãos e de pastagem é feita em regime de sequeiro, que conta só com a água da chuva, não tem irrigação. E uma outra parte vai pro ciclo, na parte saturada, onde você tem uma reservação. E aí tem o que as pessoas acham muito difícil, o lençol. O que é o lençol? É essa água que ficou retida entre as rochas, nos espaços maiores, em grande quantidade. Guardadinha ali. Guardadinha ali. É essa água que aflora em determinados pontos, formando as nascentes. Então, a água que infiltrou é a água que nós podemos contar com ela para as atividades econômicas nossas. Quando você fala no motorga, na gestão de água, por exemplo, você só pode dirigir a água para ser utilizada para atividade econômica, essa água que infiltrou. Porque a outra parte, ela escoa rapidamente, superficialmente, rapidamente ela chega no córrego e daí para o mar. É uma água que causa enchente e erosão. É uma água do prejuízo. Então, para nós fortalecermos as nossas nascentes, nós temos que adotar práticas que reduzam a quantidade de água que passa pelo escoamento e fazer com que essa água se infiltre no solo. Aí eu vou ter mais água para ser utilizada nas atividades econômicas e vou ter mais conforto no abastecimento da cidade, na irrigação, no abastecimento da indústria e assim por diante. Daí vem a importância das nascentes. E essas nascentes, elas têm diferentes origens, não é mesmo? Quais são os tipos? Essa água reservada no solo, ela vai encontrar caminhos, ela está sempre em movimentação. O caminho natural dela, ela ir até o curso da água, até um ponto de drenagem, onde ela vai formar os rios, formar os lagos. Mas é possível que essa nascente encontre um ponto, se o lençol for muito superficial, mesmo na encosta, numa parte mais alta, é possível que ela se aflore. Aí você tem chamada nascente de encosta. O mais comum é ela nascer nos pontos mais baixos, nos talvegues, entre duas montanhas, você tem a parte mais baixa e é ali que ela se aflora, que é a nascente mais comum. Ou você pode ter algum tipo de fratura também, algum tipo de conduto no solo, que faça com que essa água possa brotar. Essas são as nascentes mais perenes, porque você tem um reservatório grande. É importante a gente compreender que a nascente de encosta, ela funciona por menos tempo, por quê? Porque o reservatório dela é menor. Se ela não estiver constantemente alimentada, ela desaparece. Quando eu tenho uma fratura no solo, eu tenho um reservatório muito maior. Então, essa nascente, ela é muito mais perene, ela passa de um ano para o outro, essa água reservada. E tem como a gente contabilizar a quantidade de nascentes no país? Elas estão espalhadas em alguma região mais específica? Olha, eu posso te assegurar que nós temos milhões de nascentes. Todo o curso d'água, ele é formado a partir de um número muito grande de nascentes. Nós temos um exemplo, por exemplo, um projeto do programa Produtor de Água que a gente tem lá em Extrema. Numa área de 17 hectares, de 17 campos de futebol, nós tínhamos lá nove nascentes. É uma peculiaridade. Mas se você vai para o Nordeste, em uma região semiárida, o número de nascentes é muito menor, ou até muitas vezes nem existem, eles só existem temporariamente em um período de chuva. Então, isso é muito variável. Agora, ela se distribui normalmente no que a gente chama de bacia hidrográfica, que é um contorno de montanhas, toda água que cai ali converge para o mesmo ponto e forma o leito do rio. Então, ao longo dessa bacia, você tem diversas nascentes que vão formar pequenos cursos d'água, que depois vão formar os rios. E assim chega no oceano. O rio Amazonas, com toda a vazão que ele tem, ele é formado por uma infinidade de pequenas nascentes. Nenhum rio nasce grande, ele sempre nasce pequeno. Começa pequeno. Exatamente. Bom, a nossa primeira participação foi de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Vamos conferir. Olá, telespectadores da TV NBR. Eu sou Luísa Tonete, da Mangabeira FM, em João Pessoa, na Paraíba. Quais medidas são tomadas pelo governo para a proteção das nascentes? Bom, o que nós temos mais forte é a legislação. Hoje, nós temos o Código Florestal, que estabelece a proteção, principalmente das áreas de recarga e das áreas de nascente. E aí, é importante a gente discutir uma questão. Como eu disse, a nascente, ela tem dois lados. Muitas vezes, a gente preocupa muito com o lugar que a água nasce, que está mais apropriado, que é a nascente. É onde a água sai. Mas, para ela sair ali, ela tem que ter entrada em um reservatório. Eu tenho que imaginar a minha nascente como se ela fosse uma caixa d'água. Onde eu tenho uma entrada na minha casa e tenho a minha torneira. Aquilo que eu vejo lá no campo saindo água é a minha torneira. Se ela estiver quebrada, eu não vou ter água na minha propriedade. Então, eu preciso protegê-la. Mas, mesmo que ela esteja protegida, se a parte de montante, que é a região onde a gente chama de zona de recarga, se ela não estiver adequada, não vai com qualidade, essa água não vai entrar no sistema. Então, mesmo a minha torneira estando funcionando bem, é como nos dias de rastornamento. A água não vai sair pela torneira, porque eu não tenho água na caixa d'água. Então, no Brasil se discute muita proteção de nascente olhando para o ponto de saída. Mas, é fundamental que a gente olhe por essa parte. Então, o Código Florestal cria proteção para essas áreas e ele prevê programas de readequação ambiental, que estão sendo construídos agora, de recuperação ambiental, que vão incentivar ou vão apoiar os produtores a adequarem as suas áreas, para que cada vez essa área esteja mais propícia a captar a água da chuva, alimentar esse reservatório, que vai, então, acionar a nascente e fazer com que a nascente funcione. Esse trabalho de proteção é uma ação conjunta, envolve vários órgãos? Envolve vários órgãos, mas o fundamental é a parceria com o produtor rural. É por isso que nós temos um programa que chama Produtor de Água, onde nós usamos o pagamento para os serviços ambientais para incentivar o produtor a adotar boas práticas. O que são boas práticas? Primeiro, florestamento, reflorestamento, manter florestas é importante, reflorestar determinadas áreas é importante, mas nós temos que entender que nós precisamos de alimento também, Então, a área hoje ocupada com pastagem e produção de grãos é uma área muito maior do que as áreas de vegetação natural, principalmente nos grandes centros. Você pegar São Paulo, Centro-Oeste, essa região, você tem muito mais áreas agricultadas. Então, é importante você adotar boas práticas de conservação de solo, de manejo dessas culturas que você está implementando no solo, porque isso vai fazer com que aquele espaço que você está produzindo grão e produzindo pastagem, ele seja produtor de água também. Porque se você toma cuidados com esse espaço, ele começa a imitar o espaço da vegetação natural. E o resultado seu na nascente, ele está diretamente ligado à quantidade de água que infiltrou no solo. Muitas vezes a gente discute, ah, está faltando água porque está chovendo pouco. É uma verdade. A falta de chuva evidencia a redução de vazão. Mas, é muito mais importante também eu verificar, é quanto da chuva eu estou aproveitando na minha área. Porque se estiver chovendo muito e eu não estiver aproveitando nada, eu também não vou ter um fortalecimento da minha nascente. E como tratar a invasão das cidades sobre as nascentes? Como solucionar isso? Bom, esse é um problema que a gente tem que conviver. E você pode observar o seguinte, que a pior ocupação que nós temos, a pessoa de mais baixa renda, ele vai exatamente naqueles locais onde estão as redes de drenagem, onde estão as nascentes, porque são solos, são áreas menos valorizadas. Isso, infelizmente, para países em desenvolvimento como o nosso, é muito difícil de conter. Você teria que ter uma política habitacional mais agressiva que pudesse efetivamente até remover, porque uma nascente desaparece, mas ela pode ser recuperada. Mas você teria que remover essas pessoas, você teria que trabalhar a área de recarga para voltar a ter água nessas áreas. Agora temos a dúvida do Cícero Messias, da Rádio Poti, em Crateus, no Ceará. Quais os investimentos e quais os projetos para a proteção ambiental das nossas nascentes e quais as verbas que serão destinadas em 2018 para a proteção e para a revitalização das nascentes em todo o nosso país? Bom, nós temos... É muito difícil você falar isso, porque diversas entidades governamentais, tanto federal, estadual, como municipal, eles também colocam verbas disponíveis para investimento nessas áreas. O que eu posso falar um pouco é do trabalho que nós fazemos lá na Agência Nacional de Água, onde nós temos duas fontes especificamente. Os recursos da cobrança pelo uso da água, que estão sendo dirigidos em boa parte para a recuperação dessas áreas. E, além disso, nós temos o programa produtor de água, onde a ANA tem, nos últimos anos, destinado uma média de R$ 12 a R$ 15 milhões para investimento. É importante dizer que ela não faz isso sozinho, ela desenvolve esse trabalho com parcerias e esse recurso é muito mais um indutor, uma possibilidade de atrair outros parceiros que também auxiliam no financiamento dessas ações. A Vanessa Monteiro, de Cruzeiro, São Paulo, nos enviou uma pergunta por e-mail. Ela quer saber. Qual o sistema funcional de proteção para evitar o secamento e a contaminação da nascente? Bom, muito boa pergunta. Para a gente evitar o secamento, nós precisamos fazer com que essa nascente esteja sempre alimentada. Então, o cuidado que eu tenho que ter com a área onde a água entra para alimentar a nascente é fundamental. Ali, eu preciso ter permanentemente uma vegetação, que pode ser uma vegetação nativa, com matas ou outro tipo de vegetação, mas pode ser também uma agricultura bem manejada. Por exemplo, se eu faço um plantio direto, se eu faço uma rotação de cultura, eu mantenho cobertura no solo o ano todo. Isso evita que o impacto da chuva possa causar erosão no solo ou até mesmo compactar esse solo de tal forma que a água não infiltre. Uma outra coisa é as práticas que eu já citei anteriormente, que vão facilitar. Eu ter uma boa quantidade de matéria orgânica, eu ter um manejo adequado dessa vegetação, de tal forma que eu facilite a infiltração. Então, do ponto de vista de quantidade, é o solo estar apropriado para receber e infiltrar água. Por isso a importância das APPs, né? Exatamente. Do ponto de vista da qualidade, isso eu tenho que olhar lá na minha propriedade, aí sim, na torneira onde a água sai. É claro que se essa área estiver cercada, estiver protegida, eu tenho uma qualidade melhor dessa água. Também, evitar o acesso de animais e outras coisas que possam prejudicar a qualidade. E, claro, lá na parte de entrada de água, do ponto de vista de qualidade também, é muito importante eu ver o manejo que eu dou à minha cultura, que tipo de defensivo eu estou usando, para evitar que isso possa contaminar também a minha água, prejudicando assim a qualidade dela. Devanir, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade de participar do Saiba Mais e gostaria de convidar as pessoas a participar do Fórum Mundial, uma oportunidade ímpar. É bem provável que a gente não tenha uma outra oportunidade dessa de ter tantos especialistas discutindo o assunto. E quem quiser aprofundar um pouco mais sobre essa questão de nascentes, tanto no site da ANA, como no site do Fórum, existe a possibilidade. E lá no site do Fórum também, quem quiser participar pode fazer as suas inscrições, que vão estar abertas até o início dos trabalhos, que vai se dar em 18 de março. Muito obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. E até a próxima.